O meu corpo me deixa confusa Quando o seu olhar com o meu se cruza E do nada um simples gesto Nasce dentro e em volta Tudo, tudo muda Coisas lindas e discretas Que só quem ama Pode ler num sorriso E eu com vento Minha blusa que você adora E é um pano sem nenhum valor O jornal que você guarda ao ler Se tanta coisa lembra o nosso amor E o mundo gira em nós E tão longe e perto gira, gira E sempre que o mal girar pro bem Alguém encontrará alguém São as coisas com que se constrói o mundo Esse mundo onde escolhemos Abrigar o nosso amor Em meio a tantas coisas Coisas certas e erradas E assim o mundo gira Leva tudo embora E é assim que gira o mundo Basta um livro que eu leio hoje Que você um dia também leu Um sapato antigo que eu tinha E que combina tanto com o seu Coisas que a gente nem pensa Que são tão imensas São parte de nós Fotos e bilhetes quando estamos sós Juntos numa mesma voz Estas coisas são a vida que vivemos Mas que nunca percebemos Por estarmos sempre presos Ao que o passado era Coisas que pensando agora Que escreve em nossa história Que escreve em nossa história E por tudo que foi e ficou O tempo que passou Coisas com que se constrói o mundo Esse mundo onde escolhemos Abrigar o nosso amor Se a gente pensa Nossa, grande obra são as coisas E sim o mundo gira Como as estações E é assim que vai girar E gira, gira o mundo E gira, gira o mundo